Pessoal, aconteceu um golpe de Estado no Togo, semelhante àquilo que estava acontecendo sem Egalian. No Togo, o presidente fez um golpe de Estado e quer se manter no poder eternamente. Lembrando que no Togo, existe apenas uma família que governa o país há mais de 50 anos. E essa família foi colocada pela França no poder, isso nos anos 60. E a matéria que nós temos aqui da Bloomberg fala sobre esse golpe de Estado, que foi feito de maneira constitucional, ou seja, o presidente que está aqui, o Fauré, ele quer se manter no poder eternamente ou por muito mais tempo. Já governou o país desde 2005 e o seu pai governou o país por mais de 40 anos. Então, a Bloomberg fala sobre essa matéria. E diz que o Togo vota para enfraquecer futuros presidentes em medida que poderia estender o governo titular. Então, aqui o objetivo é evitar que o presidente tenha assim tanto poder. Eles querem passar essa ideia, mas na verdade eles querem se manter no poder eternamente. Vamos já explicar aqui o porquê. E isso foi feito por parlamentares, então, no parlamento do Togo. E os legisladores no Togo adotaram uma nova Constituição que dilui os poderes disponíveis aos futuros chefes de Estado. Mas pode alargar, é aí onde está o ponto, o governo do presidente Fauré Gnassingbé. O presidente da nação não será mais eleito por sufragio universal, mas sim pelos membros do parlamento de acordo com o novo código. Então, o que fizeram no Togo, basicamente, é que o seu presidente, esse que está aqui, o Fauré Gnassingbé, ele, com os parlamentares, aprovaram uma nova Constituição em que o presidente não é mais eleito através de eleições, mas sim através de parlamentares. Ou seja, o presidente não é mais eleito através do povo, mas sim pelos deputados. Basicamente é isso. Então, deputados que estão nas mãos do presidente e que vão eleger o presidente. E o povo, claro, não gostou dessa nova Constituição e está a fazer protestos. Isso porque esse presidente que está no poder do Togo, ele já está a governar o país há mais de... Há quase 20 anos. E essa família já governou o país há mais de 50 anos. Então, é uma família no Togo que já governou o país há mais de metade de uma década. E nessa fase do campeonato, existe, talvez, um certo descontentamento da população. E o presidente quer se manter no poder por muito mais tempo, porque ele sabe que se haver uma eleição, ele pode ser desqualificado, porque os países vizinhos, como Mali, Níger, Burkina Faso, e até mesmo sem regalo, estão a procurar eleger ou fazer golpe de Estado e colocar líderes que são mais pró-população, que são anti-estabilismos aqui em Ocidente, aqui em França. Então, ele provavelmente já viu tudo isso que está a rondar. E ele está a criar uma nova Constituição em que o presidente não é mais eleito por eleições. Imagina um país em que o presidente não é mais eleito por eleições, mas sim pelos legisladores. Então, os parlamentares, as pessoas que fazem lá na Casa das Leis, é que vão agora eleger o presidente segundo a nova Constituição no Togo. E essa Constituição já foi aprovada. Atenção, só falta a assinatura do próprio presidente. Então, a Constituição já aprovaram e só falta que o presidente em si faça a assinatura. Por que essa Constituição é um grande perigo? Porque, de acordo com o novo sistema, o parlamento do Togo escolherá um presidente do conselho que liderará o governo. Então, vai haver uma eleição através do parlamento, da mesma forma que acontece na China. Mas só que na China funciona. Em África, não tem certeza que vai funcionar, pessoal. Alguns dos poderes do presidente serão transferidos para o presidente do conselho e serão introduzidos limites ao mandato presidencial para um máximo de dois mandatos de quatro anos, em comparação com os atuais mandatos de cinco anos sem limites. Então, quer dizer que o conselho do parlamento vai eleger um líder que vai ser o presidente do governo e vai ser o presidente do país. E esse mesmo presidente, agora, segunda nova Constituição, vai governar durante quatro anos e pode ter um segundo mandato de mais quatro anos. Isso significa que Gnassim Bey, que é o atual presidente, poderá permanecer no poder até pelo menos 2033, se for reeleito quando seu atual mandato terminar em 2025. Ou poderá disputar ao cargo de presidente do conselho. E o seu partido atualmente detém a maioria do parlamento. Então, se o partido do presidente atual detém a maioria do parlamento, quer dizer que o presidente em si vai se reeleger de uma maneira mais fácil, mais natural e pode governar até pelo menos 2033. Lembrando que é apenas uma família que governa o Togo desde 1960. Os anos 60 aqui são uma família. E por que aqui no Togo é um perigo? Isso, porque no Togo, em 1963, eles tiveram um líder que se chamou Silvanos Olimpos. Silvanos Olimpos, esse homem que está aqui com o John F. Kennedy, ele foi assassinado em 1963. Ele foi assassinado e o assassinato foi feito pela França. Por que ele foi assassinado? Porque ele queria se desligar do Franco CFA, que é a moeda que estamos falando aqui sempre. Então, esse Franco CFA é também utilizado no Togo, que é um país da francofonia. E esse homem que está aqui, Silvanos Olimpos, em 1963, ele quis desligar o Togo do Franco CFA e tornar o país independente. Para mandar lição para os outros países africanos, que também queriam se desligar do Franco CFA e do imperialismo francês, eles mataram Silvanos Olimpos. Ele foi o primeiro homem no continente africano a querer se desligar do Franco CFA e, infelizmente, perdeu a vida. E quem orquestrou o assassinato do Silvanos Olimpos foi esse homem que está aqui, o Etienne Gnassigbe, que é o pai do atual presidente do Togo. Esse homem que está aqui, ele foi colocado no poder pela França e o regime da família é sustentado por mais de 50 anos pela França. E esse homem que está aqui, o Etienne Gnassigbe, o pai, governou de 60 até 2005, que foi o ano que ele morreu. Depois dele morrer, o filho soube no poder e governa desde 2005 até os dias de hoje. Então, o Togo tem uma família apenas que governa o país em mais de 50 anos. E a população já está desgastada e quer uma nova presidência. E com esse desgaste, o presidente tem receio e agora fez um golpe constitucional em que ele não é mais eleito por eleições, mas sim pelo parlamento. Então, aqui o grande perigo é que a população, se formos por voto, provavelmente o Gnassigbe pode perder. Assim como aconteceu agora no Senegal, né? Então, ele fez um golpe constitucional para se manter no poder por muito mais tempo, até pelo menos 2033. Quer dizer que o Togo, se ele assinar essa nova Constituição, o Togo vai, nesse caso, ter uma família a governar em mais de 60 anos. Pessoal, isso é muito tempo. Então, o que pode estar aqui a acontecer é um golpe de estado constitucional que aconteceu agora e falta apenas que o presidente assine. E o presidente tem, pelo menos, duas semanas para assinar essa nova Constituição, para aprovar. Ainda não assinou porque existe um grande descontentamento da população. Então, eu vou aqui atualizar se o presidente vai assinar ou não essa nova Constituição. Então, faça questão de me seguir porque essa história do Togo é antiga e talvez já chegou num ponto em que vai se quebrar como está acontecendo agora no Senegal, Mali, Burkina Faso e também no Ninja. Eu quero ouvir o teu comentário, né? Se você acha que existe algum envolvimento estrangeiro ou é apenas o presidente que está a fazer esse golpe constitucional no Togo. Comenta aí embaixo se eu quero ouvir a tua opinião. E também partilha isso na tua rede social, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp. Só estarei o conhecimento de que no Togo aconteceu um golpe constitucional à la Senegal. Da mesma coisa que aconteceu no Senegal, está agora a acontecer no Togo. Se inscreva no meu canal do YouTube. O link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.